A Prefeitura Municipal de Açailândia, através do Departamento de Tributos, está oferecendo um desconto de 20% para quem realizar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, até o dia 10 de agosto. A Prefeitura ainda oferece desconto de 50% nos juros e multas dos anos anteriores que estão em atraso. O contribuinte pode retirar o boleto através do site da Prefeitura ou no próprio setor de tributos, como afirmou o diretor do Departamento. Quem ainda não pagou o seu IPTU do exercício 2019, ainda tem mais uma oportunidade para pagar até o dia 10 de agosto com desconto de 20%. Então, hoje se encerra o vencimento com desconto de 30%, porém, nós temos mais um prazo até 10 de agosto para que o contribuinte pague, reduzindo um pouquinho para 20%. Esclarecendo que esse boleto que ele recebeu e que estava com o vencimento para 10 de julho, precisa vir aqui para atualizar a data. A Casa Lotérica, o banco, ele não vai receber. Então, ele precisa vir aqui para atualizar esse boleto. E quem não recebeu, pode estar imprimindo também pelo site ou procurando aqui o nosso departamento no horário de expediente para imprimir. José Francisco destacou ainda que o pagamento do imposto é destinado para diversos investimentos no município. A maioria dos cidadãos, ele não conhece como é que é feita essa distribuição dos recursos arrecardados através dos tributos municipais. Nesse caso, o IPTU. 25% do IPTU, ele é investido em educação. 15% para a saúde. Os 60% que fica, a administração municipal, ele vai priorizar aquilo que está mais urgente no município. Por exemplo, pavimentação, esporte e outros setores da administração pública que são essenciais para a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade.